Olá pessoal, tudo bem? Com imenso prazer que eu venho apresentar a vocês Windows 10 Super, versão 22H2 Fique até o final do vídeo para saber mais a respeito dessa versão Super Desculpa aí gente pelo soluço Essa versão Super foi editada pelo Gretzolima, da Microsoft Porém o Gretzolima fez um trabalho para melhorar a nossa experiência no uso do sistema operacional Então principalmente para vocês que tem um PC fraco Certas coisas você tem que mudar no seu computador Como um HD para SSD ajuda muito E outras coisas mais Mas mesmo um computador como o da minha esposa mesmo Ela tem um notebook que tem 8 núcleos Mas no Windows normal, no Windows como vem de fábrica Tem muito gargalo Então esse sistema operacional é para isso, eu já falei muito Então vamos ver o desempenho Que você já vê aí agora, é o que interessa 41 processo, surpreendentemente para 22H2 é muito bom É satisfatório Sendo que é a original, não é assim Quer dizer, essa aqui é a original, porém foi otimizado 532 MB e essa versão pessoal Se você usa ventoio ao invés de Rufus Você tem aqui a compatibilidade Tá bom E outros aplicativos, no outro canal eu não falei Nesse eu vou falar Que eu tenho outro canal, se vocês não sabem Eu tenho um canal chamado InfotecMid O canal nosso Que é do povo A gente está lá apresentando as ISO Mas é de vocês também Então os aplicativos que você usar Como Microsoft Store Enfim, esses não ficarão em aberto Segundo plano como acontece Em outros sistemas Como por exemplo, navegador Não ficará em segundo plano Essa ISO para mim também é uma novidade Quer dizer, para mim o que eu queria dizer É de meu interesse também Eu gostei também por esse motivo E nela você encontra Tudo que você precisa Então não é capada E ela é reduzida Como vocês vão ver agora E vem com a pasta Windows iOS que é o suporte Para você mudar o plano de energia Colocar aqui como já coloquei Desempenho máximo E fazer umas coisas mais aqui que se você quiser fazer Eu recomendo para vocês que façam Então o consumo de memória 500 MB A gente vai ver aqui Windows mais E Se você digitar Windows Se não me engano Mais W Se não me engano Vai ficar na descrição do vídeo O comando Esse comando vai estar ligando O microfone Caso você tenha algum problema Tá certo? Então pessoal A gente vai ver aqui O consumo de espaço em disco O consumo de espaço em disco É de 5 GB Tá pessoal? Como eu falei para vocês Eu alterei o plano de energia Eu desmarco essa caixa Tá? E eu aplico Quando você fizer isso Você vai notar Um desempenho surpreendente Vai melhorar aí O uso do SSD Estou falando para vocês que usa SSD e NVE No caso de HD Já não se aplica Só reforçando Tamanho da ISO Pessoal Ela é de 4 GB E 80 MB Vou explicar para vocês Por que? Por conta das edições Tá? Edições que tem Vou apresentar para vocês As edições Não vem só edições Com Windows Defender Vem edições Pessoal Com Sem Windows Defender Tá? Sem Windows Defender Com e sem Windows Defender Tá? Então você escolhe Tem edição para estudante Né? Para trabalho Tá certo? Para empresas E tem edições aí Home Tá? Para vocês Usar em casa Tá bom? E aqui tem ícone Está do Windows 11 Como vocês estão vendo De cara Tá? Ícone estou Indus 11 Ok? Se você precisar De um tema Dark A gente vai conferir Aqui até Se tem tema Dark Aqui Se não tiver A gente consegue O dia que foi Desnecessário Foi removido Tá? Mas como eu falei Para vocês Quando a gente Compartilha aqui Quando a gente Apresenta a vocês As ISO Do Great Sunima Que vem com esse tema Super Essas ISO Elas não são capadas Tá? Elas são otimizadas Otimizadas ao máximo Tá? Que dá uma sensação Que você está usando Uma Windows Lite Né? É uma Windows Lite Compactada Que você tem Todas as funções Bem otimizadas Então temos esses temas Se você precisar De um Dark Eu vou deixar Para vocês Um vídeo Explicando Né? Como alterar O tema E mais E mais no vídeo Vai ter lá também E mais Tá bom pessoal? Agora nós vamos Pessoal Que eu já enrolei aqui Hoje acaba O vídeo Ficando grande Né? Programas e recursos Hoje tem muitas informações Na internet Né? Então tem muita coisa Que você acaba Tomando conhecimento É 27 pessoal De junho Tá? 27 de junho Né? Tô postando esse vídeo Hoje Tá? Hoje aqui no canal 29 de junho Atualização de 27 de junho Deu dia 5 de maio Até 27 de junho São essas atualizações Aqui os detalhes Tá? Você pode estar conferindo Aí no site da Microsoft A respeito de cada uma delas Tá bom pessoal? E os recursos aqui Funcionando Tá? Então como eu falei Para vocês As ISO Turbo São ultralight Né? São mais light Do que o normal São ISOs que chegam A ocupar 2 GB E pesado O tamanho da ISOs 1 GB A versão Turbo Lite Né? As Turbo Por isso que o nome é Turbo Né? E essas daqui Pessoal Tem um recurso Hyper-V Como eu falei Para vocês E outros aqui Tá? Então você Aquela pessoa Que usa Explora bastante Do sistema operacional Né? Você não usa só Para coisas simples Digitação Algumas coisas básicas Você usa Muita coisa Então essa é a ISO Tá pessoal? Essa é a ISO Tá? Essa barra de tarefa Tá dessa maneira Você clica aqui Na bandeira Do Windows Com o botão Direito do mouse Propriedade E você consegue Alterar a barra de tarefa Você consegue Aqui através Desse software Deixar a barra de tarefa Invisível Tá? Ou o menu iniciar No caso aqui É... Eu coloquei o menu iniciar Em cima e embaixo É a barra de tarefa Tá bom? Você marca a caixinha Tá bom? Como eu estou fazendo aqui Tá bom? E aplica Tá? E segue outros tutoriais Aí no YouTube Que tem desse software Como ficou mais bonito O meu Windows Tá bom pessoal? E mais detalhes Que eu não falo aqui Vai ficar na descrição Do vídeo Tá? A impressora aqui Para você habilitar E desabilitar Tá bom? E como eu falei Para vocês As funções aí Funcionando aí Perfeitamente Tá? Navegador E antivírus Pessoal Agradeço a todos O carinho da audiência Tamo junto Grande abraço E nós vamos ver aqui Mais a respeito Da versão Tá? A que eu escolhi Foi o Yacht Enterprise A versão é 22H2 E compilação do sistema É 19.045 A build E atualização É 31.5.5 É 32.5.5